E aí rapaziada, beleza? Sou o Kesley Reis Batera, diretamente daqui de Los Angeles, Califórnia Seja muito bem-vindo ao meu canal Esse aqui é mais um vídeo da série On The Road Essa série do qual eu tenho passado algumas dicas de carreira Algumas dicas de técnicas, dicas de mindset E o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente Eu vou estar mostrando pra você um pouco do meu setup que eu uso aqui Que eu uso na maior parte do tempo E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Mas já sabe, né? Já vai se inscrevendo no canal Já curte o vídeo Antes de começar tudo, né, moleque? Já dá aquela curtida pros meninos, né? Curte o vídeo, manda pros seus brothers Compartilha aí com a galera nos grupos e tudo mais E vamos nessa, né? Isso aí, galera Tô a caminho aqui da igreja Onde que eu vou estar mostrando o setup que a gente usa lá pra vocês Que é um dos setups que eu tenho, né? E eu gostaria de comentar aqui algo Antes de eu chegar lá e mostrar Que eu... Minha vida inteira, tipo, sempre tive o sonho, né, bicho? De ter... De ter... Instrumentos legais, né, cara? Tipo, a gente sempre luta, né? Batalha pra poder conquistar as coisas É tudo meio que na dificuldade E eu achava que eu nunca teria condições De poder ter um instrumento Igual a esse que eu tenho aqui, né? Ou propriamente ter... É... Os pratos Ou ter as caixas Que a gente usa lá Cara, acredita nos seus sonhos Acredita nas... Na... Na vida Acredita em Deus Deus me trouxe aqui Deus me proporcionou Esses equipamentos Poder estar trabalhando Estar fazendo Você que é músico Você sabe do que eu tô falando, né? A gente tem aquele prazer de estar Pô, tu tocando um instrumento Que eu sempre sonhei em ter É outra parada, né, bicho? Então... Mas essa informação aí Antes de a gente De eu chegar lá E mostrar pra vocês, tá bom? Tamo junto! A batera que eu uso aqui, né? É uma... É uma Truth Custom É... Essa bateria lá É uma bateria americana A galera que faz o worship Eles usam Pop worship Eles usam essa batera A Bethel Church Algumas igrejas do Rio São um Elevation Church Só a galera que tá Fazendo Tá em alta agora Eles gostam de usar Porque é uma bateria Muito específica, né? O som é extremamente Grave Extremamente É... Concentrado E específico pra isso, né? E cara Eu sou muito feliz De tocar nessa bateria Que ela é muito, muito top Os pratos Eu uso Óbvio Soul Tone, né? Uso aqui No meu lado direito Um Crash de 21 Ride de 22 Crash de 19 E um Ride Um Ride de 15 Quando eu fui pegar E montar o kit de prato Pra igreja Eu procurei Não pegar muito 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 grave Tipo, muito grande Porque Nós temos outras coisas Que a gente toca Tem um coral Aqui na igreja também E eu gostaria Que o pessoal pudesse usar Não ficasse só Tipo, muito, muito grave Senão eu ia pegar Um Ride de 24 Um Crash de 25 Alguma coisa assim, sabe? Mas isso aqui é legal Que eles são graves E são finos É uma série A série vintage O Old School De 1964 E aqui Eu uso também As peles Remo Remo Impedor Nos tambores Que o primeiro tom Tom de 12 16 Os olhos de 16 Os olhos de 18 Que é bem, bem grave O bumbo de 24 E a caixa Acabou de chegar Caixa dos sonhos A Ludwig De 14x7 A de metal Suprasonic Agora aqui também Eu tô usando O Roland SPDS Soltando Os backing tracks Esse aqui É o nosso sistema De monitoramento De retorno, né? E esse aqui é muito legal Que eu nunca Nunca usei Uma parada dessa Já usei Os que você configurava No celular Mas esse aqui Que você tem aqui O periférico mesmo Cara, é muito Muito legal Muito útil Porque você Eu tenho aqui Todos Todos os Cada número aqui É um instrumento Um cantor Alguma coisa Então eu consigo Eu consigo Mixar A minha A minha via Sem precisar de ficar pedindo Sem precisar de ficar Parando o ensaio Pra pedir pra aumentar Pra baixar Então eu mesmo aqui Durante a passagem de som Vou lá e aumento Baixo Então faço a minha mix Que é muito Fica muito Muito prático As ferragens Eu uso As ferragens São todas DW Pedal Pedalo 9000 Chimbal DW 5000 As baquetas Eu estou usando A Vic Ford American Classic Usa 5A Às vezes 5B Também Mas Eu vario nisso Entre a 5A 5B E a ponta de nylon Ponta de madeira Dependendo do que Do que eu for tocar Do que eu for tocar Com você O setup que você usa Se tem alguma dúvida De som Dúvida de caixa Qual a melhor caixa Ou melhor Com a melhor pele Sempre comenta aqui No Instagram também Eu tenho postado Bastante coisa Comenta lá Ideias para novos vídeos Qual o assunto Que você deseja Que seja abordado E cara Se você não é inscrito No canal Já sabe Já se inscreve No canal Assina Ativa Assina o sininho Não dá né Ativa o sininho Porque Tá saindo muito Conteúdo Tanto aqui Quanto no Instagram No Facebook Então Já me segue No Instagram também Kesley Reis E no Facebook Kesley Reis também Então beleza galera Muito obrigado Tamo junto Deus abençoe E até a próxima E até a próxima